Legal valendo? Meu, vai ser demais esse lance de gravar, meu, 10 horinhas. A música que a gente vai fazer hoje, eu não faço a mínima ideia. Compor, arranjar, gravar, mixar, é um desafio, né? Acho que 10 horas é um tempo legal, assim. Não vai ter mistério. Vamos ver o que vai dar. Meu nome é Andreas Kisser, sou guitarrista do grupo Sepultura e de vários outros projetos. Mas hoje eu não vou fazer, isso aqui não é uma coisa da minha carreira solo, né? É um desafio, a gente não tem uma música pronta na cabeça. A gente vai fazer tudo hoje, né? E aí, Ronnie? E aí, galera? Já demos uma pré-montada em tudo, Andreas? Já na intenção de fazer, para dar ao vivo. Classe. E aí, depois a gente vai ter tempo de fazer as etapas de gravar a voz depois, solos. Depois a gente vai ter tempo para sentar lá, mixar, sentar as condições, fazer o sol mesmo. A hora já está correndo, 10 horas agora. Vamos. Vamos começar a abrir a batera lá, a gente chata. A gente faz o trampo de carreira, a gente faz tudo. Faltam 9 horas e 19 minutos. No reloginho, né? Tá vendo? Eu perdi uma hora, né? Na conversa. Jean, você me ouve? Tá beleza? Minha voz está muito alta aí, para você, não fone não. Tá legal? Vamos começar já checando a batera, cara? Peça, por favor. E hoje eu aceitei esse desafio. É, a gente vai compor e gravar ao mesmo tempo. Acho que é uma coisa meio daquele clima de jam mesmo, né? Eu não sei o que vai acontecer. Vai ser totalmente uma experiência, tipo, espontânea ali na hora. Pô, bom pra c****. Tá ouvindo o seu fone, Fabinho? Sim! Não tô te ouvindo. Sim! Beleza. Cara, eu tive que fazer uma coisa meio assim, para te chamar um refrão, talvez. Ou entra numa jam, crazy jam. Faz toda essa passagem, o refrão e acabou, já era. Faltando oito horas aí, para acabar. Vamos lá então, gravando o take one, só um segundo. Já temos uma música. Beleza? Então o André já tem muito esse espírito e demorou para eu aceitar isso, mas aprendi isso com ele. Acho que o grande desafio mesmo vai ser eu fazer a voz, né, meu? Vocês vão servir de cobaia. Já tô gravando o take dois. Take três gravando. Bom, meu filho que escreveu, né, a letra, ele escreve legal, eu tenho 11 anos e ele quis fazer uma letra pesada e tudo, então tem um monte de morte, de um monte de coisa assim, meio heavy metal, né. Mas vamos ver, né, vai depender muito da música que sair, assim, eu também trouxe alguns outros rabiscos aí. Fabinho. Fabinho errou, né, meu? Que é o take três, né? Take três. É. Escutar o que tá errado ali e refazer aquilo. É. Tá rindo, rapaz. É. 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 Querem almoçar e a gente... Vamos comer, vamos comer. Legal, né? Vocês têm oito minutos pra almoçar, né. A gente fala assim porque se preocupa pela voz, né, meu? A voz. Fazer o negócio direito ali. Agora a guitarra você tem que fazer o quê? O que? O solo? É o solo, é. É só aquela parte do meio ali. E aí, rapaz, agora que eu entendi, o feijão tá no fundo, não é aquele gris, tá filmando, né? Você tem que almoçar correndo ou tá tranquilo? Acho que tem mais quatro minutos, meu. Tá tranquilo, irmão. Vamos fazer o Amar lá, Belém. Vamos amar lá? Vamos lá. Vamos ver umas ideias iogânicas. Nossa, essa imagem é legal da banda. Só tem um cara de preto aí, meu. Vou fazer uma foto do Harry Potter, assim, pra ficar voltando. Como é que tá aí, irmão? Tá legal? Tá legal, meu. Vamos passar uma? Meu, tem que passar várias. Passar várias, vamos que vamos. E aí? Vamos ouvir, vamos ouvir. Vamos lá? Vamos lá. Oh, ficou perfeito, hein, irmão? Guarda aí isso. Será? Bom, vamos de novo. Será que se você deixar uma nota sobrando, não fica legal ao invés de secar geral? Tá, beleza. Beleza? Tenta aí. Tenta aí. A hora que você fecha um programa. Tenta aí, Tenta aí. Tenta aí. Tenta aí. Ficou muito bom, meu. E no tempo certinho. O segundo verso aí é... Tira pela metade esse efeito aí. Deixa mais cruzão. Pô, é uma experiência fantástica, meu. Só tem que agradecer o convite. Pode convidar mais, meu. A gente pode fazer uma semana aí. Tira pela metade. Tira pela metade.